Gente, eu vi um documentário que eu fiquei chocada de 2021, que é o do resgate dos meninos que ficaram presos lá numa caverna na Tailândia. Ah, isso eu achei muito chocante. Eles ficaram 17 dias presos, sem água, sem comida, um time de futebol infantil. Eles tinham entre 11 e 13 anos, mas imagina, né, uns gurias e eles conseguiram sobreviver. Mas aí esse documentário mostra todo o perrengue que foi, que era um absurdo, porque a caverna encheu d'água, porque estava na época das chuvas. Então foi um desastre total, não tinha como voltar e eles ficaram presos lá. Mas ainda bem que eles conseguiram perceber, assim, há tempo que eles estavam lá, só que eles custaram muito a conseguir resgatá-los. Tanto que foi chamado do país inteiro, do mundo inteiro, né, mergulhadores que tinham o hobby de mergulhar em caverna pra conseguir resgatar, porque ninguém era apto pra aquilo ali. Tanto que eles contam que chegou lá uns, né, quarentão, coroa, e eles que resgataram os gurias. Não foram nem da varinha, nem nada assim. Mas, nossa, é muito chocante esse documentário. Eu não lembro na época quando isso aconteceu. Eu não sei, eu não lembro. E foi em 2018 que aconteceu isso. Nossa, vale muito a pena assistir. Tá na Disney, então assistam. É bem chocante e eu acho que é uma hora e meia de documentário, mas o final vale a pena.